Jogos em mídia digital para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One e Xbox Series com melhor custo-benefício é na Cisney Games. Personalize e proteja seu console comprando uma skin da hora na Pop Art Skins. Links na descrição. Fala aí galera, beleza? O Goodick de volta com mais um vídeo pra vocês e galera, pro vídeo de hoje eu venho comentar aqui sobre teremos exclusivos a partir de agora, grátis na PS Plus. Vou falar sobre isso porque começou a circular em peso na internet, analista falando sobre isso e é o de acreditar mesmo. Vendo que a Sony tem que fazer alguma coisa o quanto antes. A Microsoft tá sem freio. A Microsoft comprou a Activision Blizzard, agora os jogos da Activision vão todos pro Game Pass, que já é um serviço fenomenal, que a galera paga barato e tem muitos jogos já day one. E agora mais jogos ainda de peso. E a Sony, o que ela vai fazer? Especialista e a comunidade gamer no geral está falando sobre isso. Eu vou dar a minha opinião sobre. Mais informação gamer também pra vocês ficarem atualizados. Então antes, ó, clica embaixo no gostei que isso ajuda demais o canal. Se inscreve aí se você é novo aqui pra não perder nenhum vídeo. Ativando o sininho para ser notificado. Se coloca todos no YouTube, não manda os nossos pra vocês aqui todos os dias. Lembrando que o meu site tá em promoção com jogos de PS4 e Gameflix, que é o foco, que a assinatura de jogos tem plano de 1, 3, 6 e 12 meses com preço muito bom. Preço é pagar num, dois jogos, é pagar por mês pra jogar vários jogos, lançamento e o jogo que você quiser. E vários outros jogos, todos pra você jogar na sua própria conta. O link está aqui embaixo na descrição. O primeiro link que confere as promoções é somente até hoje. E também esquina pro seu console, Playstation, Xbox, Nintendo, controle e headset separado. Na Pop Art Skins, várias skins na qual você personalizar seu console e afetar o meio de poder de reunião. É bem baratinho, manda pro Brasil todo. Pois bem, né galera? Vamos começar o vídeo aqui então falando sobre isso. Exclusivos da Playstation para os assinantes da Plus? Grátis na Plus? Será que isso vai vir mesmo a acontecer? Ó, Sony poderia fortalecer a PS Plus com exclusivos e clássicos, diz especialista. A vantagem da Microsoft é para adquirir Activision e alinhar os títulos e serviços de assinatura precisam de um rival da Sony. E vamos ser sinceros meus amigos, a Sony tem que fazer alguma coisa o quanto antes. Enquanto ela lança logo o Spartacus, que vai ser a resposta pra isso. Que até a gente chega a imaginar que seja melhor do que a gente já tava achando. Que vai ter jogos Day One, né? Que até o próprio Spencer falou sobre, que é o chefe falando da Xbox, comentou sobre o Spartacus da Sony. Que eu falei no vídeo de ontem. Então se ele comentou é porque às vezes ele deve estar meio por dentro. Até porque teve uma reunião entre ele e Sony. Né? Então ele deve estar sabendo de alguma coisa ali. E às vezes a gente vai ter esses Spartacus como realmente hoje o que é o Game Pass no Xbox. Que é algo incrível. Na qual a gente paga mensalmente ali uma assinatura. Que sai, mano, quase nada perto do tanto de jogo que tem conteúdo. E até receber os jogos lançamentos e até exclusivos. E especialista também especula que uma coisa logo pra Sony fazer logo de imediato. De imediato. Seria melhorar os jogos da Plus. Vendo que a Microsoft tá sem peso. As ações da bolsa da Sony tá caindo pra caramba. É por conta disso aí. Que o Call of Duty agora é prioridade da Microsoft e tudo mais. Outros jogos como Crash. Então a Sony tem que fazer alguma coisa. Isso aí a gente tem que dizer logo. Ela tem que fazer alguma coisa. Então dizendo que a Sony possa começar logo de cara. Já talvez até quem sabe pro mês que vem ou no outro. Já dá pros assinantes da Plus. Que muita gente tem assinatura. Jogos bons pra atrair e pra afirmar público. E não é de se duvidar. Né? Será que a gente recebe exclusivos? Passa a notícia pra vocês. Microsoft criou Activision. A indústria de games agora. Está olhando com outros olhos pra Sony. As ações da dona Playstation estão em queda na bolsa de valores do Japão. E vários portais pelo mundo estão cobrando uma atitude urgente. Por parte da japonesa. Dentre os pedidos um fortalecimento da Plus. Principalmente. É visto como um ideal para gigante. Principalmente a Plus. Melhorar a Plus. A gente vê recentemente que. A gente não está recebendo mais jogos exclusivos na Plus. A gente sempre recebeu. Tivemos jogos exclusivos na Plus. Ao longo de alguns anos. Alguns de meses. Mas parou de dar. E agora está dando jogos. Multiplataforma jogos mais inferiores. Que todo mundo sabe. Às vezes dá um jogo melhor. Às vezes dá só jogos ruins. E a gente sabe como é que está. A assinatura está cara. E a gente não está recebendo um jogo bom. E os exclusivos. Não está dando nenhum. A gente pega o World of War 2018 por exemplo. Que é um jogo que já atingiu o pico. Já vendeu muito. Foi para o PC. Está sucesso. Hoje ele tem no Playstation 5. Na Plus Collection. O que custa para a Sony colocar esse jogo. Na Plus para a galera do PS4. No geral para a Plus. Nada. Nada. Esse jogo já vendeu suficientemente o que deveria. Para ele ficar grátis na Plus. Daqui para ali. Não falo só como ele. Como The Last of Us. E outros jogos que não foram dados. Que é exclusivos. Para a Plus. Né. Enfim. Não é de se duvidar. Continuando aqui. Os consumidores de Xbox. Conterão com um catálogo bem maior agora. Com jogos da franquia Overwatch. Que dá umas caras no Game Pass. Na visão do portal Game Informa. O projeto Spartacus. E outros conteúdos com o selo da gigante japonesa. Que é da Sony. Poderia competir com o serviço da Microsoft. Quanto antes. Se houvesse maior entrega de exclusivos da Playstation. Não só no Spartacus. Como também na Plus. A biblioteca da Sony. Além dos exclusivos recentes. Conta com vários classes de PS1, 2 e 3. Dos consoles portátil. E tudo mais. E jogos que poderia dar. Seria God of War. Twist Metal. Franquia Final Fantasy. Em um único serviço. Seria algo tentador. Na visão do site. Além da vasta variedade de títulos. As opções. Não precisam ser necessariamente voltadas. Para o universo dos games. A Plus. Ficaria mais forte. Com conteúdos de outras. Frentes do entendimento da companhia. Como filmes. Animes. Crunchyroll. Já especulado. E tudo mais. É. A informação está aí. Eles citam. Especialista. Comunidade Gamer. Que agora a Sony. Para fazer alguma coisa de imediato. E melhorar os jogos da Plus. E dando até exclusivos. Que a galera pede muito. Atender um pouco mais. O feedback da galera. Seria muito bom. E eu espero que a Sony. Venha fazer isso sim. Com certeza. E eu estou até curioso. Para saber os jogos da. Plus de fevereiro. Que ainda não saiu. Só temos rumores aí na internet. Achismo. Quando sair. Ou vazamento. Pelo Bilbo Khan. O cara sempre acerta. Que logo mais. Ele já deve estar vazando isso daí. Entre de agora. Para a semana que vem. Sai. E eu quero saber o que vai ser. E eu espero que. Ó. Sony. Não vacila. Você não está podendo vacilar. Não está podendo vacilar. De forma alguma. E agora galera. Último chamado. Para vocês aí. Que quer comprar. Um jogo novo. Para o PS4 e PS5. Na promoção. Tá. É somente mais hoje. No meu site. Vou deixar o link. Dessa categoria. Com esses jogos. Eu vou mostrar a promoção. O primeiro link. Embaixo na descrição. Abrir a descrição. O primeiro link. Abrir. Vai dar de cara. Para todos esses jogos. Tem God of War 3. Mestre por 70. Dying Light por 85. FI 21 por 85. Dragon Balls Re Kakarot. 100. X-Takes 2 125. Red Dead 2 110. GTA 5 95. Spider-Man 115. Assassin's Creed Valhalla. 110. Crash Bandicoot 4 110. Delação Vos Part 2. 145. TES 21 130. Resident Evil Villars. 125. Far Cry 6 135. Gameflix. Que é o foco dessa promoção. Dentre as outras. Que já teve. Essa é a que está com o preço melhor. Das Gameflix. Que é assinar todos os jogos. Então você vai gastar pouco. Vai jogar muito. Começando aí com o mês normal. Por 90. Call of Duty Vanguard. 140. Dying Light 2. Jogo que já lança mês que vem. Pré-venda. 165. BF 2042. 160. FI 22. 155. Gift Card. Playstation quase acabando. É... Você vai pagar 230. E vai receber 250. No Gift Card. 230. É... Inclusive a promoção acabou aqui, cara. Eu tenho até que olhar no estoque. Mas eu vou olhar. Se vocês quiserem tirar dúvidas. Se ainda tem. Chama aqui no... No contato. Do WhatsApp. Pra solicitar. Mas se ainda tiver. É 230. No Pix. E 235 no cartão. Beleza? E as Gameflix. Que é o foco da promoção. Plano de um mês VIP. Três meses normal. Seis meses normal. Todas com um preço muito bom. Um mês VIP. 190. Três meses normal. 190. Seis meses normal. É... 260. É... Três meses VIP. 300. Seis meses VIP. Doze meses normal. 360. E doze meses VIP. 460. Todos esses planos. Sei lá quantos meses você vai querer. E se é normal VIP. Você joga o que você quiser. Lançamento. Jogo atual. Jogo antigo. Vendo que o preço vai pagar um jogo. Dois jogos hoje na Playstation Store. Você vai pagar por um ano. Pra jogar aqueles jogos. E vários outros que você quiser. E pode escolher o jogo que você quiser jogar. Compensa demais meus amigos. Demais mesmo. E é só até hoje viu. Esse preço é somente até hoje. Então bora correr aí. Ó. O normal pra VIP. Todos os planos tem normal VIP. O normal você vai jogar os jogos. Só no perfil enviado. Pra você jogar e zerar. Não dar troféu. E o VIP. É... O normal. Quer dizer. E o VIP você vai jogar todos os jogos. Na sua própria conta. Ganhando troféu na sua conta. Entendeu? A diferença é só essa. Mas todos os planos. De todos os meses. Você joga o que você quiser. Lançamento e tudo. Beleza? Compensa demais uma conferida. Pra pagar no Pix. É... Chama no WhatsApp. Nesse número que eu aperto. No Wicni que inicia a conversa. E no site. É pra você fechar no boleto. Ou no cartão de crédito. Até em 12. Vamos supor que você queira. Da em light. Tem que ter um cadastro com seus dados. Depois adiciona o jogo desejado ao carrinho. Finaliza a compra. Aqui no resumo da compra. Vocês tem que colocar esse cupom igualzinho. Tá aqui ó. Midigital tudo junto. Maiúsculo sem acento. Igual tá. Aplica. Porque como é midigital. Não paga frete. Envie pelo e-mail. Pelo próprio WhatsApp do site. Finaliza a compra. Boleto. E cartão até em 12. Beleza? E Pix. É só no WhatsApp. Aperta no ícone. Inicia a conversa lá. E tira o dúo também. Beleza? Vídeo então foi esse galera. Valeu a todo mundo que assistiu. Comenta e até o próximo vídeo. Falou. E aí